A região do Tejo é uma região que é atravessada pelo rio Tejo e, portanto, a passagem deste rio tem uma influência muito grande nas características da região e dos seus terroares. Este rio divide a região em três grandes sub-regiões. Nós temos a região que nós chamamos de campo, que são as margens do rio. Depois temos à direita do rio Tejo solos argilocalcários, naquilo que nós chamamos de região do bairro e temos nas margens esquerdas os solos de areia e calhau, que são os solos mais pobres. É o caso da nossa vinha do convento. A vinha está instalada naquilo que era o leito do rio Tejo há 400 mil anos. E foi nesse cenário único da vinha do convento que Nicolai e Antonina nos desafiaram a fazer uma degustação às cegas. Foi muito divertido. O marido é branco. O marido é branco. Tenha certeza? Absoluto. Aqui é sim. É porque está geladinho. Não me derruba não, hein? É muito frutadinho. Frutadinho. Posso chutar? Sim. Eu ia falar que era um escogilha branco. Acertaram porque só tem 10% de barrica e é barrica usada e é aquele fantástico lote que acabámos de falar. A escolha do lote final é feita em conjunto com alguns dos formuliais de referência em Portugal. O zero. Mas tem que acertar o nome do vinha? Claro. Ou as castas, também ganha. Não, claro não, mas não acertaram. Ganhou. Vai, sim. O zero. 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 É monocastro? É. É se a gente bebeu no almoço? Não. Não bebeu nenhum almoço. Calma, calma, calma que vocês... Qual é a mais típica do beijo? É o sommelier. Rosé sommelier. Paraúco. Que é 100%. Toriga. Castelão. É castelão? 100%. Vamos ver como é que isto vai terminar. E agora? Vamos ver como é que isto vai terminar. Não é tão bom que a quenturina diz que é verde. Isso aqui é típica. Tem turigo aqui? Amplo. Tem turigo. Um mato. Tem xirá? Não é o cheiro do chá, é o cheiro da planta. Tem xirá, né? Acertei duas. Corre atrás. Gente, porra. Madeira linda, linda. Isso aqui é o Conde Vimioso. Reserva, Tim. Vinha do convento, meu amor. Agora vai ser o desempate. Vai ser o desempate. Mas pra mim... Tem um tostado aqui. Mas tem cheiro de vó branco. É branco isso aqui? É. Olha, diria que é uma região a descobrir. Eu acho que em termos de vinhos, nós temos vindo a sentir que há cada vez uma maior curiosidade pelos vinhos da região. Os vinhos têm cada vez maior qualidade. E depois, é uma região gastronomicamente muito interessante. Eu acho que quando falámos em vinhos, também falámos em gastronomia. Portanto, com certeza que se nos vierem visitar, encontram terroares únicos, vinhos autênticos e uma gastronomia fantástica a acompanhar. Apostem no Alain, o que é antes do Alentejo, porque realmente são vinhos diferentes. Não só a nível da enologia fazemos vinhos diferentes, mas também o nosso terroir, o nosso clima, que traz um grande frescor aos vinhos. Esses vinhos adaptam-se perfeitamente ao gosto e ao sabor brasileiro. Não só com a gastronomia local, mas também com a gastronomia internacional que existe nesse belo país. Legenda Adriana Zanotto